Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 17 de Luís Joga Minecraft. E bem, estava aqui a jogar um pequeno jogo de apanhada com o Vicky, o pequeno golfinho. Mas bem, chega de brincadeira, agora é hora de trabalhar. E bem, meus amigos, se calhar vocês estão a notar alguma diferença, se calhar não estão a notar diferença nenhuma. Mas bem, supostamente aqui o áudio deve estar um pouco melhor, graças ao Willsie que todos vocês devem conhecer. Ele postou lá no Twitter e então basicamente a NVIDIA lançou uma aplicação onde conseguimos cancelar grande parte do ruído apanhado pelo microfone. E eu acho que o áudio está bem melhor. Eu sei que alguns de vocês já devem ter reparado, mas nunca comentário. Eu por acaso nunca tive esse comentário. Mas vocês vão-te reparar nos vídeos antigos, muitas vezes houve-se galos a cantar e houve-se também muito o meu teclado, houve-se muito o meu rato. Agora deve estar bem melhor. Vocês provavelmente agora já não vão conseguir ouvir o teclado nem o rato. Ou pelo menos vai reduzir bastante o barulho. O áudio também deve estar muito melhor. Aqui a minha voz deve estar muito mais sensual. Eu espero bem que sim. Mas bem, estamos então aqui no topo da árvore. Aqui na nossa base que ainda estamos a completá-la. Eu acho que quero trabalhar aqui um pouco, mas antes disso eu quero dirigir-me lá ao laboratório. Não vamos estar a trabalhar muito no laboratório, mas eu quero pelo menos pôr aquelas duas farms a funcionar. A farm dos coletes e dos zombies, porque eu preciso de reparar aqui os meus ítems. Bem, agora com as asas já não sequer vou apanhar o portal. Basta vir aqui direito e é até quase mais rápido do que apanhar o portal. E visto que nós estamos também aqui nesta snapshot, na mais recente, eu já posso outra vez ter o tridente. Foi mesmo aqui que eu perdi os dois. E bem, vou então fazer uma pequena alteração. Antes os zombies e os esqueletos deviam ter até aqui para eu os matar, mais ou menos aqui nesta zona. É agora, cara, que eles se juntem aqui nesta zona. Vamos ter que mudar aqui algumas coisas. Aqui as correntes d'água. Vamos ter que fazer aqui os elevadores diferentes. Bem, tive que fazer aqui um pouco de progresso. Já tenho aqui a zona da matança. Vai sair aqui um teste da pequena cruz a assinalar. E também, entretanto, já estive a mudar aqui as correntes d'água. Agora está aqui tudo certinho. E agora tenho aqui um design bem mais eficiente do que quando construíste aqui pela primeira vez. Antes, quando eu construíste aqui pela primeira vez, os mobs ficavam... Imagina, os mobs ficavam aqui neste espaço. Os mobs ficavam aqui num espaço vazio. E depois já tinha aqui os portões. E tínhamos que esperar que os mobs empurrassem-se uns aos outros. Para que eventualmente fossem aqui para o elevador. Mas eu vi no canal do Danrique... Ai, deixa-me sair daqui. Eu vi no canal do Danrique e desde já um grande próprio selo. O canal dele agora está a crescer bastante e eu fico muito contente. Para quem não se lembre, eu estive lá há 3 anos no Império. Um grande próprio selo. Fico muito contente. Mas bem, como eu vi no canal dele, ele fecha um design onde os mobs vão automaticamente ali para o elevador. Assim é muito melhor. Porque assim os mobs não têm que estar à espera uns dos outros para serem empurrados. Então basicamente como ele fecha, assim que nós chegamos aqui, há aqui uma pequena descida. A água está a nos empurrar na mesma. Depois está aqui o portão. Este portão aqui, como tem o hitbox um bocadinho maior, acaba por nos empurrar aqui para cima da área das almas. E depois automaticamente vamos aqui para cima do elevador. Ei, por sabinho, está a chover aqui dentro de casa. Vejam só aqui. Está a chover aqui dentro de casa. Bugs da Snipeshot. As alterações foram feitas. Isto aqui já deve estar a funcionar. Vamos tirar então daqui as suas tochas e experimentar mesmo. Bom, assim supostamente os mobs já vão começar a nascer e já vão chegar até aqui. E devem chegar bem mais rápido. Eu gostava de ver ali, vejam só. Os zombies já não se tem que empurrar uns aos outros. Eles já vão automaticamente para já. Aqui a zona da matança vai ficar assim. Não vai ficar nada demais. Eventualmente quando a gente vir aqui acabar o laboratório, ainda tem que fazer aqui muitas coisas, como vocês sabem. Mas para já, eu só queria pôr a esta farm a funcionar porque eu quero reparar aqui as minhas picaretas. Também vou até colocar aqui um livro com Unbreaking 3 e com Mending. Eu por acaso tenho aqui alguns livros, mas não sei se algum deles tem Unbreaking 3. Olha, tenho aqui um livro com Remento. Bom, estive a ver aqui estes livros e infelizmente não tenho aqui nenhum Inquebrável. Já tenho aqui as minhas ferramentas todas reparadas. E reparei aqui num bug que eu deixo de Snapshot. Vejam só. O zombie está constantemente a apanhar os ítems. Estou sempre a rodar aqui pelas armaduras diferentes. Vejam só, está sempre os sapatos novos. Não custou para aí outros. Etc, etc. Outra coisa que eu reparei é que aqui o truque das vinhas para que eu tenha aqui mobs ilimitados. Neste momento não está a funcionar. Portanto, deve ser aqui um bug de Snapshot. Fica aqui com o máximo de 70 mobs depois eles começam a morrer. Tenho uma boa notícia que eu ainda há bocado contava a ver aqui os livros. Descobri aqui um item que eu estava à procura. Está aqui o bloco de trito ancestral que era por lá na sala dos baús. Agora, eu gostava de também ter um bloco de esmaralda. Agora, vamos pelo Nether porque no nosso Snapshot temos muito mais coisas aqui no Nether. Apesar de eu não explorá-las hoje, eu quero pelo menos ver o novo Mobus Trider. Que ele deve andar algures por aqui na lava. Eles nascem na lava. E eu só quero ver se ele faz um spawn por aqui. Deve ver, não. Eu posso ir. Porque agora tenho aqui as asas. Olha aqui os Triders. Coitadinhos. Que lindos. Olha ali aquele. Aquele já vem com uma cela. Eu vou voltar lá. Vou fazer uma cana de pesca e vou pôr aqui um destes fungos. Que eles gostam bastante aqui destes cogumelos. Onde é que eles estão ali? Ok. De novo aqui no Nether. Agora só preciso de um destes cogumelos. Destes fungos aqui manhosos. Vamos então craftar aqui este fungo deformado de um pau. É o nome dele. Fungo deformado. E bum. Estamos em cima dele. Ele tem um filhote. Eu por acaso, eu não sei. Se eles crescem. Se os filhotes crescem. Mas, oh, eu gostava de manter os dois. Eu gostava de manter os dois. Mas, vamos. Olha aqui, eu fico em cima do filhote e fico com frio. Vamos ver se eles conseguem levar os dois. Que lindos. Ok. Eles não conseguem subir. Mas eu vou tentar fazer com que eles me sigam. Vocês não querem isto? Não querem seguir? Ok. Sim, deve funcionar. Mas, mas vai ser uma longa viagem até lá. Opa. Opa. Ok, estamos a voar. Ok, estamos a voar. Não sei se isto é bom ou se é mau. Não sei se isto é bom ou se é mau. Venda comigo. Olha ele a voar. Ah! Até agora. E o coitadinho do pequenino? Também voas? Também voas como a tua mãe? Ah! Lá vai ele! Ok. Os snapshots, sem dúvida, estão cheios de bugs. Vamos lá ver aqui. Ui! Lá vai ele. Epá, já ficou muito alto. Está aqui. Está-se aqui. Ok. Vamos aproveitar aqui o bug. Vamos pô-lo ali mesmo por baixo do portal e vamos levá-lo até lá. E até vou conseguir levá-lo lá para a árvore porque ele não vai conseguir andar no elevador. Mas com este truque aqui da cana-pesca vamos conseguir pô-lo lá na nossa árvore. E para baixo. Calma. Ok. Ai, eu passo que morreu. Ok. Ele já foi. Ele para já está vivo. Vou deixar ele estar aqui. Ups. Ups. Ok. Ok. Parece que o filhote já foi à vida. E bem, ninguém se acredita de ser o mesmo visto. Strider, o mob voador. Vamos lá ver. Ih, opa. Lá vem ele. Epá, ele foi um bocadinho alto demais, não é? Ok. Estamos aqui no mundo de testes. E vamos testar. Não se aproxima um bom futuro para o nosso Strider. Ok. Vou parar aqui. E vou tentar tirar aqui uma opção de vida. Ok. Ele ganhou um pouco de vida e outra vez. Ok. Ganho aqui um bocadinho só. Agora é tentar fazer com que ele venha para baixo, mas não venha contra o Undime. Senão vai dar a janeira. Ih. Ai, que calças. Ele vai estar aqui. Que ele venha tão devagarinho. Eu acho que a forma mais fácil de trazer um para cá é mesmo com um portal aqui. Só há uma maneira de fazer isto aqui. Ok. Vai ser agora. Vanda cá. Ai, te tico sufocos no outro lado. Ai, te tico do capo de ti. Ok. Ele já foi. Agora. Vais deixar estar aqui quietinho. Agora, tenho uma curiosidade. Eu sei que estes Striders funcionam como os mobs passivos. Ou seja, como as vacas. Supostamente. Ele não vai fazer de spawn. Supostamente. Eu não sei se tenho aqui uma name tag. Como é que lhe podemos chamar? Strider o voador? Como é que... Super homem? Elytra? Vai ser o Elytra. Vai ser o Elytra. Vai ser então aqui o nosso última etiqueta. Elytra. Ok. Eu acho. Eu acho que ele vai ficar aqui preso. Epá. E conseguimos jatá-lo com uma corda. E eu pedi o tê-lo perfeitamente feito isto. É quanto eu vou antes. Mas bem. Ainda bem que o conseguimos jatá-lo com uma corda. Vamos deixá-lo aqui. Ele vai tomar aqui conta dos baús. Porque eu não quero que ele vá ali para o pé d'água. Nem quero que ele caia. Nem nada. Agora. Também tem aqui este pé de carmesim. Que é então este novo bloco. E vamos colocá-lo aqui. Aqui em termos de cores de árvores. E posso pôr então aqui os derivados. E quero fazer o mesmo. Detrito ancestral. Vamos colocá-lo aqui. E já sabemos que aqui temos então os lingotes de netherite. Já está bem mais organizado. Muito bem. Já que estamos aqui a organizar isto aqui. Eu acho que vamos à procura daqui do bloco de esmeralda. E vamos também buscar aqui o bloco de madeira negra. Que a madeira negra eu tenho já aqui ao lado. A cássia também não está muito longe. Mas vamos explorar noutra altura. Mas quero aproveitar e quero já apanhar aqui um pouco. Que ainda não é sequer apanha nesta série. Ok. Haha. Encontrei. Estava aqui. Encontrei aqui uma pequena gruta. E estava aqui a iluminar. Para o projeto super secreto. Que ninguém vai saber. O que é que vai se passar aqui. E... E aí. Aqui está. Temos então aqui... Haha. O toque suave. E boom. Conseguimos então aqui o bloco de esmeralda. E vou aproveitar e vou continuar a iluminar aqui esta gruta. Que eu também já não tenho aqui muito mais tochas. Só tenho aqui mais 10. Olha aqui está outro. Haha. Ok. Vamos então adicionar aqui o que falta. Temos então aqui a esmeralda. Boom. Aqui a madeira escura. E também aqui a sua escadinha. Chegou a altura de trabalharmos um pouco neste vídeo. Eu entretanto tirei aqui o portal. E vou fazer aqui a área dos fornos. Vocês já perceberam que a base vai ser bem pequenina. Eu não quero que seja muito maior. Porque também não pode exceder aqui a largura de árvore. A árvore é grande. Mas aqui a copa não é assim tão grande. E se expandir muito vai se ver lá de fora. E eu não quero que isso aconteça. Vai ser aqui uma base aqui muito humilde. Mas eu acredito é que depois vamos ter algo bem maior. Isto aqui vai ser a nossa base inicial. Vamos começar a fazer aqui a parte dos fornos. E eu quero dividir isto aqui em 3 secções. Como temos 3 fornos neste momento. Então vou fazer isto aqui em 3 partes. Bem já fiz aqui a pequena área dos fornos. Temos então aqui o alto forno. Aqui os fornos normais. E aqui o defumador. E também fiz aqui uma pequena área das poções. Eu logo de início pensei que ia fazer uma área específica para as poções. Mas eu faço tão poucas poções que este pequeno espaço chega-me perfeitamente. Aqui. Vocês estão vendo que aqui tenho esta abertura. E consigo ver então aqui o nascer do sol. E basicamente o que eu vou fazer aqui vai ser uma plataforma. Para eu quando abalar com a líder ou quando chegar. Ter uma zona um pouco mais fácil para aceder aqui à base. E agora quero tornar isto aqui um pouco mais bonito. Vocês conseguem perceber que isto não está... Está... Opa, não está mal. Mas podia ficar aqui um pouco mais bonito. Opa, não está mal. Quero apresentar-vos então a minha magnífica base Aqui no topo da árvore Vejam só como ficou Nada mal, nada mal E sim morri Fiquei ali um pouco afegado enquanto fui jantar Quando voltei, felizmente os ítems não tinham desaparecido Então vamos fazer aqui um pequeno tour Aqui à base, aqui é a pequena plataforma De aterragem, e este bloco aqui Não pertence aqui Foi só um bloco de apoio para pôr ali a lanterna E bem, chegamos aqui, temos aqui as cabeças do dragão Para dar aqui um ar de assustador Assim os intrusos vão-se logo embora, tenho a certeza Temos então aqui a zona dos fornos E eu ainda não pus aqui nada no chão Para decorar Eventualmente devo colocar, mas bem Tenho que terminar este episódio porque já passei aqui há algum tempo Temos aqui a zona dos fornos Aqui ainda preciso de uma blaze rod Para acabar aqui o outro fermentador Portanto para já está assim a zona das poções O golfinho já não está aqui na copa de árvore Agora está aqui no tronco Está aqui infiltrado E assim já o conseguimos ver um bocadinho melhor Eventualmente depois vou decorar isto aqui com alguns corais Alguns peixinhos Mas para já pertence aqui ao chão E eu acho que dá aqui um aspecto muito bonito Logo aqui ao lado temos aqui o elevador Que nos traz até cá em cima Desde lá em baixo de árvore Depois aqui temos aqui a zona dos encantamentos Temos então aqui este canito O teu lugar é aqui, não é na pontinha Ok? Ficas aí Aqui temos então o Elytre e o Dr. Winterstein Aqui os nossos companheiros Aqui de base E pronto Aqui temos a zona dos baús Que vocês já viram Decorei isto aqui um bocadinho melhor Para já vai ficar assim Eu acho que está bonito Está simples mas está bonito Eu acho que está acolhedor E é acolhedor que faz Uma base Ou uma casa Certo? Antes de me ir embora Como eu vos disse no início do episódio Eu comecei a testar o RTX Voice Que supostamente vai remover O barulho de fundo Eu entretanto já tive de editar aqui o vídeo E eu não reparei nenhum barulho de teclado Nem do rato Mas eu ouvi o Galo a cantar lá fora Se vocês o ouvirem também Deixem aí o minuto em que ele cantou Isso, isso Novo me vê Vai sempre por atenção aos meus vídeos Eu também reparei Que a minha voz estava um bocadinho alta demais E por causa disso O microfone às vezes Fazia uns pequenos popos Neste programa eu posso ajustar O nível de remoção de ruído que eu quero E eu deixei no máximo Para gravar este episódio E eu reparei que Algumas palavras que eu dizia Se eu falasse um bocadinho mais baixo A palavra era eliminada Portanto é agora Neste momento que eu estou a gravar Esta parte aqui Este clipe aqui Já reduzia um pouco O volume de remoção de ruído E também o volume Que o microfone está a apanhar E então A voz já deve ficar um bocadinho melhor E já não deve apagar Certas partes De áudio Que eu não quero que sejam removidas O que eu quero dizer com isto É que eu ainda estou aqui a testar E é isso Em futuros episódios Certamente o áudio vai ficar bem melhor Mas neste momento estou em processo de testes Meus amigos Mais um episódio super divertido de gravar Gostei muito aqui Destas pequenas decorações Estar a mexer aqui com os mobs É algo que eu gosto bastante Mas é isso Vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau Tchau